Essa foi a primeira a me quebrar Quem me remendou Fingiu que me amou Só pra me abandonar Tá difícil de eu me sustentar Jota me curou Mas eu vacilei e ela não vai voltar Eu estou aqui com o mod menu Eu já trouxe pra vocês um tempinho atrás Não lembro quanto tempo, mas faz um tempo já Nova atualização porque tinha muita gente reclamando Inclusive eu, no vídeo que eu postei nem eu jogando Era o cara que criou o mod Porque eu não conseguia ativar o mod menu Eu não sei se vocês vão conseguir, mas eu vou tentar dar um tutorial É o seguinte, você vai pegar bem nessa partezinha azul Eu vou estar dando um zoom, você vai pegar e você vai arrastar Pera aí, deixa eu tentar aqui Tem que ser a tela inteira praticamente do celular Tem que ser a tela inteira Porque na hora que você ativar o teclado O teclado vai ficar meio que na tela do Los Angeles Crimes E você não vai conseguir mexer nele Por isso que você tem que ativar a tela até assim Porque é como se fosse a tela do mod menu, entendeu? Aí você vai conseguir digitar Senão você não vai conseguir ativar o menu, tá rapaziada? Lembrando que o link de download vai estar na descrição Vai estar com aqueles anúncios chatos e tal Pá, tô nem aí Vocês que se virem aí, quem quiser usar esse mod Porque eu tô usando aqui mais pra conteúdo, né? Tem gente que vai utilizar aí, sei lá, pra jogar também e tal Mas vai ter sempre aqueles engraçadinhos que vai tentar utilizar Pra online, né? Mas se eu não me engano, rapaziada Esse mod aqui nem funciona no modo online Porque você fica todo bugado Então se você quer utilizar esse mod aqui no modo online Você vai se lascar porque não funciona, tá ligado? Você é um burro de merda Mas tudo bem, galera Dito isso Bora testar esse mod menu Pela primeira vez Porque eu falei A última vez lá que eu trouxe pra vocês A primeira vez, no caso Não era eu jogando Então eu não consegui testar esse mod Vamos testar, rapaziada Tem muita coisa aqui aparentemente, tá? Charms, que é o visual A gente tem que ativar E aí tem uns negócios aqui Por exemplo, olha isso aqui Ninguém gosta disso aqui, né rapaziada? Olha isso aqui Pra quem vai utilizar isso aqui, cara? Ninguém vai utilizar essa merda aqui, ó Mano, bizarro, tá ligado? Bizarro Mas aqui a gente tem as funções do player Aqui a gente tem o respawn No chat de ficar, tipo, spamando uma mensagem O role a gente pode pegar a role Movimento, speed hack Aqui a gente pode deixar o personagem, rapaziada Mega rápido E isso aqui vai ser bom, rapaziada Não pra ficar usando, tipo, em servidores e tal Mas sim pra criar conteúdo, mano Olha isso aqui Eu posso fazer, sei lá, um mod de, sei lá O flash, não sei Posso tentar criar um bagulho assim Nossa senhora Mas ele tá tão rápido Que ele acaba tropeçando, rapaziada Tá vendo? Ó, bora lá Eita, poxa O que será que acontece se eu pular, ó? Vou pular Eita, poxa, pula aí É, ele acaba ficando tão rápido Que ele acaba caindo, mano Olha isso, velho Tá, poxa, tá Deixa eu desativar isso aqui Porque ele fica muito rápido, mano Ó, eu vou desabilitar Eu acho que eu não preciso nem Nem coisar, né? Pera aí O problema disso aqui é que ele tem que Você tem que ficar arrastando, tá ligado? Eita, não desativou Pera aí, deixa eu tirar o negócio Devia ter, tipo, um botãozinho de X aqui, tá ligado? Não Você tem que ficar arrastando Deixa eu ver se eu aperto aqui, ó Ah, tá É só apertar ali Eita, ó Não desabilitou, hein, rapaziada Tá vendo, ó Ah, agora foi Agora desabilitou Certo Ragdoll Ah, esse aqui é um negócio Pra não acontecer ragdoll Então eu não vou nem pegar Aqui dá pra gente colocar Imortal Agora a gente, tipo, não morre De jeito nenhum, ó Deixa eu tentar aqui Será que a gente não morre Pra explosão de carro? Porque pelo menos no modo É... De criador de mapa Quando a gente coloca invencível A gente não fica invencível Ah, e tem um negócio aqui também, ó Cadê? Ah... Pera aí É aqui, ó Wellpon Infinite e Rapid Fire Olha isso aqui, mano Ele dá muito tiro, véi Muito tiro mesmo, ó Caramba, mas o carro Tá atancando bastante mal Até, hein É, ó Realmente a gente fica invencível, rapaziada E o legal O legal disso aqui, rapaziada Ó, esse cara vai sair Voando muito longe, tá? Muito longe mesmo Porque como eu tô com esse Rapid Fire Ou seja, tiro rápido, ó Nossa senhora, bicho Caraca, moleque A munição não acaba, tá ligado? Tipo, eu consigo ficar atirando infinitamente Que não vai acabar Deixa eu testar isso aqui num carro, mano Deixa eu colocar aqui no... No Pride, vai, também Deixa eu colocar de dia aqui Porque já tá ficando de noite Eu não gosto de noite, né, rapaziada? Deixa eu colocar aqui de dia E vamos testar, mano Nossa, já tá até dando uma lagada Então eu tiro o que eu dei, véi Nossa Pô, mas os carros até que tanca bastante bala, mano Que isso, véi Deixa eu tirar os carros aqui Olha, eu desabilitei todos os veículos Aquele ali, já foi ver Tem que já tá ali Então toma-se também, filha da mãe Explode aí Rapaziada, como vocês podem ver É um... É um mod menu bem completinho até, né Deixa eu ver aqui Server Player Controls Ah, tá, tá em... Tá em... Como é que fala? Em processo ainda de coisa What the other? Question creator? O que é isso aqui, mano? Question? Gente, tem uns negócios aqui que eu não sei, tá? Então, sei lá Coloquei dois aqui Create Ah, tá Calma lá Fecha aqui Yes No Entendi Então a gente faz um questionamento, né? Aí, ó Vocês podem ver aqui Que o Keyboard tá um pouquinho na tela do Lack Então, ó Olha, tá vendo? Agora não tá na tela do Lack Eu consigo mexer Agora, ó Na tela do Lack, ó Eu não tô conseguindo mexer, entendeu? Olha Tanta... Ih, bugou aqui, rapaziada Eu não devia ter feito isso Mas, olha Pra mostrar pra vocês Que o bagulho Tem que tá o Keyboard Dentro da tela do... Do próprio coisa, ó Vocês podem ver que agora Tá como se eu estivesse jogando o Lack ali, ó Tá vendo? E o teclado não tá funcionando Então eu tenho que deixar o teclado aqui do lado do Mod Menu E agora eu vou ter que resetar Porque eu fiz essa merda aí pra mostrar pra vocês Então eu já volto com vocês Pronto, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Quando você entra, aparece isso aqui, ó Login Aí você tem que fazer isso aqui Na tela inteira Aí você vem aqui Enter Aí você clica em Up B... Opa, peraí Aparece aqui, ó B... N... T... Calma lá Que não foi o T Aí, ó L... A... C Ou seja, BNT lá Que aí você clica em Enter E login Pronto, você logou É aquilo que eu fazia Você tem que dar o zoom no negócio Na tela inteira Senão, rapaziada Não vai dar certo, tá? Senão você vai ficar bugado Igual aquela hora lá Por isso que muitos de vocês Acabam fazendo e não conseguem Porque você tem que colocar na tela inteira, tá? Voltamos aqui Deixa eu tirar os carros de novo Porque esse mod aqui, como vocês podem ver Dá um pezinho, assim, no jogo, tá? Como você tem todas essas funções Habilitadas aí Ao mesmo tempo de tiro É... Correr Ficar rápido Essas coisas Então Acaba que... Eita Que zumbis Acaba que o jogo fica um pouquinho mais pesado, tá? Ó No Damage Lock Vehicle No Reaper Speedhack Pro carro ficar mais rápido, tá? Vamos ver o Sky Road Lights Fade Lights Que que é isso aqui, mano? Isso aqui seria do céu, no caso Tá, tá A mesma coisa, tá? Então Ah não, isso aqui é Road Lights Agora que eu vi, mano Ah tá Isso aqui eu não vou mudar não Porque tem que estar de noite, tá? O de dia Vamos ver, ó Change Speed Eita, poxa Eita, preula Calma lá Muda não, muda não, muda não Deixa assim Ai meu Deus Deixa assim do jeito que tá Change Sunshine Ah A gente pode mudar o O tipo O O brilho do sol Ó como é que tá, rapaziada Meu Deus, mano Que isso, véi? E uma Sunshine Caraca, bicho O bagulho tá muito claro, mano Aqui, ó Sunshine Sunshine Aí deixa mais escuro Ó Aí vai ficando mais escuro Tá vendo? Não fica escuro direto, ó Da hora isso, mano Tá, agora que tá aqui de noite A gente pode testar esse Esse hot light Deixa eu desativar aqui o bagulho Pera aí Na verdade eu nem sei se vai funcionar Porque eu tô com a iluminação Desativada, eu acho Aí não vai funcionar Não sei Ó, tá aqui, ó Vamos ver se muda realmente a cor Até que o bagulho não tá nem ligado, né? Fade light Change bright Tá Pomba No Caraca, maluco Nossa senhora Fade light Tá, será que é isso aqui? Mano Vocês viram isso? É, eu acho que é esse fade light aqui Que deu uma Uma coisada no bagulho, mano Ó Ó, agora tá clarão Tá vendo? É, uns negócios aqui Que esses aqui, por exemplo Tipo, acho que ninguém vai utilizar Tá ligado? Deixa eu desativar isso aqui Pronto E rain Rain Tá, isso aqui é um bagulho que Que vai ficar chovendo Então meio que Aí, agora foi Agora foi Tá, desativei E aí falta o menu O que que Ah, tá Que a gente pode modificar O próprio menu em si, né? Mas, galera Vocês podem ver que o negócio Tá bem Completinho, né? Deixa eu só colocar um Um carro aqui pra gente testar Pra ver se ele fica rápido mesmo E vamos pegar logo o carro mais rápido, né galera? O King, rapaziada Bora pegar o King Olha, vocês podem ver Tá dando umas lagadinhas Porque o bagulho tá realmente bem pesado Se tiver um som menos potente aí Nem tenta, né? Ó, tá rápido realmente, hein? Eita poxa Eita poxa Eita poxa Nossa senhora Já Nossa senhora Já estourou o carro todo Já Oxi Rapaziada Tive uma ideia Já que a gente fica invencível O que que será que acontece Se a gente fica invencível E explode dentro do carro Será que o cara fica lá E o carro ainda Tipo, ele fica É dentro do carro Mesmo o carro explodido É Explodido Vamos ver isso agora, rapaziada Peguei aqui o King mesmo E bora testar isso aqui É O bagulho foi meio bizarro aqui, tá ligado? Ficou meio bizarro Acho que não era o Reflections não Tá Ó, o carro tá bem rápido ainda Deixa eu dar um barra explode aqui Barra Explode Ô, louco Ô, louco Caraca, gente É isso mesmo O carro continua andando Caraca, maluco Que isso? Não, peraí, peraí, peraí Não, não, não Calma lá Deixa eu tirar esse negócio do Do carro rápido Speedhack Deixa eu desativar E bora tentar de novo Mano, será que tem como Dirigir o carro explodido, véi? Ó, vamos lá Explode Ó, explodiu Ó, a gente tá dentro do carro ainda, ó Tamo dentro do carro ainda É, o carro acho que não vai andar, né, rapaziada Eita, poxa Peraí Repair Tá, vou fazer o seguinte, então Vou andar com ele e vou explodir E aí a gente vai ver se ele continua andando Bora ver, rapaziada Só pra, só pra testar aqui, né, rapaziada Ó Mas, ah, tá bugado Porque eu acho que é como se ele estivesse muito rápido Calma lá Tá meio bugado isso aqui, rapaziada Tá meio bugado isso aqui Vocês veem, tá Tá estranho Acho que eu ativei Acabei ativando um monte de coisas E não desativou alguns, rapaziada Por isso que tá bugado assim Vai, chama o King Por que não tá chamando o King, rapaziada Eita, nossa Oxi Que isso, mano O carro respondiu do nada, tá ligado Eu acho que o carro vai quebrando sozinho, rapaziada Não sei o que aconteceu, mano É, rapaziada Os carros tá meio bizarro aqui, mano Tá como se ele estivesse andando aí Tá vendo Deixa eu tirar aqui o old Porque o cara buzina ali é muito chato Tá muito bugado, mano Vou chamar de novo Tá Deixa eu ver se não tem nada desativado aqui Ativado, no caso Visual Player Character Tá só Imortal só Movimento Hole Chat Wellpoint Server Aí Vehicle Tá, ó Tá tudo normal Aparentemente, né Vamos ver agora se o carro vai ficar normal Que a gente possa testar, ó Ó, a solda dele tá normal por enquanto Tá, ok, ok Vamos explodir agora Eu acho que tinha acabado bugando Explode Aí, ó Explodir Ah, tá Realmente não funciona, ó Ele não funciona Quando tá explodido Mas, ó Tipo, ele ainda anda, tá ligado? Ó, tô colocando aqui a roda, ó Ele tá virando pros lados que eu tô colocando Ó, será que ele desce, rapaziada? Será que ele desce aqui? Eita preula, ó Ó Caraca, maluco Que isso, velho? Não tem nem som, mano, ó Caraca, moleque Eita, mas tá muito lagado, mano Eita, poxa Eita, poxa Explodiu ali o cara Ó, vocês viram? Eu acabei freando Mas como ele tá numa descida Ele consegue continuar andando, né? Ó, vou frear aqui, ó Freiei Ih, freiei tudo agora Não vai sair do lugar, não Mas eu consegui dar uma freada ali E ele continuou andando Mas, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? Mod menuzinho aí Atualizado pra nós Tá muito bem completinho aqui Bem da hora Dá pra produzir uns conteúdos bem legais Que eu acho, rapaziada E comenta aí se vocês querem também Uns conteúdozinho Bem bacanudo aí, tá, rapaziada? Que eu vou tentar bolar algumas coisinhas aí Bem legais Pra trazer pra vocês, tá? Mas esse é o vídeo Se você gostou, por favor Deixa seu like Se inscreve no canal se for inscrito Compartilha com seus amigos E comenta aí o que você achou do vídeo também, beleza? É nóis Eita Calma lá, calma lá, rapaziada É nóis e falou não Vamos ver Nó Nó Já tive outra ideia aqui Não Vou deixar isso pra outro vídeo, rapaziada É isso aí Falou Tchau Tchau Tchau